Interrompemos a nossa programação para falar sobre um livro que eu preciso compartilhar com vocês nesse mês. Agora em março a gente está falando sobre como ressignificar a tecnologia. Já falei um pouquinho que eu deletei meu WhatsApp esse mês, sendo uma experiência muito enriquecedora, porque eu tenho testado novas maneiras de me comunicar com as pessoas e ver como as pessoas se comunicam comigo. Eu ainda pretendo fazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre essa experiência daqui a um tempo, quando tiver passado mais tempo, tá? E eu já falei mais um pouquinho no blog, vou deixar até os posts aqui embaixo para você ver, se você tiver curiosidade, sobre como que eu estou lidando com as outras redes sociais. Mas o assunto do vídeo de hoje é este livro aqui, ó. 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, do Jaron Lanier, não sei qual exatamente a pronúncia do sobrenome dele, publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca. E esse era um livro que eu tinha visto já na prateleira e eu falei assim, ai, puxa vida, será que ele é tão legal assim? E depois de várias pessoas me indicarem nesse último mês, acabei comprando, terminei de ler e eu falei, preciso gravar um vídeo agora falando sobre esse livro. Então, na verdade, o que ele traz aqui são 10 argumentos pautados em pesquisas, então ele traz muitas referências, se você se interessa por esse tema, você vai curtir essas referências que ele traz, para te mostrar por que que não é, talvez, muito legal você manter as suas redes sociais. Aqui atrás estão os 10 argumentos, eu não vou explicar um a um, vou só dar uma pincelada em cada um deles, para você entender mais ou menos como é o teor do livro, se você se interessar, daí você compra e lê o livro. Ele é bem fininho, é uma leitura rápida, bem rápida mesmo, uma leitura gostosa de fazer, bem humorada, e que traz dados bem curiosos. Então, argumento 1, você está perdendo o seu livre-arbítrio quando você usa as redes sociais. Aqui ele fala um pouquinho sobre a questão do algoritmo, né, que à medida que você vai alimentando as suas redes sociais, aquilo vai gerando mais conteúdo e vai te deixando dentro de uma bolha e você nem percebe. Argumento 2, largar as redes sociais é a maneira mais certeira de resistir à insanidade dos nossos tempos. Se você não está vivendo em outro planeta e você está no Brasil nesse momento, acho que você entende o que eu quero dizer. Argumento 3, as redes sociais estão tornando você um babaca. E aqui ele fala como a dinâmica das redes sociais potencializa a nossa agressividade, potencializa o fato da gente estar sempre querendo responder o outro, enfim, vale a pena, esse capítulo é muito bom. 4, as redes sociais minam a verdade. Então, é um capítulo só sobre fake news que vale a pena ler. 5, as redes sociais transformam o que você diz em algo sem sentido. Então, fala como distorce, tira as coisas de contexto, é bem interessante. 6, as redes sociais destroem a sua capacidade de empatia. Então, aqui nesse capítulo, ele fala um pouquinho sobre como, da mesma maneira que tiram o que a gente fala de contexto, a gente também tira o que os outros falam de contexto. E a gente só vê aquele recorte do pensamento da pessoa, e isso pode levar a gente a tomar alguma atitude precipitada com relação a ela, ter um julgamento, dar uma resposta não muito legal, enfim, né? Argumento 7, as redes sociais deixam você infeliz. Bom, ele mostra vários motivos aqui, talvez você já tenha percebido, mas aí ele pauta em referências para dar respaldo a esse argumento, né? 8, as redes sociais não querem que você tenha dignidade econômica, que é muito legal que ele fala sobre vários aspectos que permeiam aí a coisa de você pagar, enfim. 9, as redes sociais tornam a política impossível, impossível, tá? Então, aqui ele vai falar um pouquinho sobre a relação que a gente tem hoje, né? Desde a eleição do Trump, daí a gente passa também pela eleição do Bolsonaro aqui no Brasil, que foi totalmente permeada pelas redes sociais. Ele vai falar um pouquinho sobre essa relação, então, entre redes sociais e política. E aí ele termina com o argumento 10, as redes sociais odeiam a sua alma. Ele faz um apanhadão aí de todos os argumentos para chegar no final, e falando assim, por favor, delete suas redes sociais. É um livro necessário para o nosso tempo, agradeço muito a editora intrínseca por tê-lo traduzido, porque realmente é um livro necessário, e se você está nessa fase de entender qual a melhor forma de usar as redes sociais, eu recomendo fortemente a leitura. Vou falar uma coisa que me incomodou um pouquinho nesse livro, que é sempre essa necessidade de fazer piadinha política. Então, assim, ele é um jornalista, né, o autor, então ele, putz, ele fica anti-Trump o tempo inteiro. E, assim, não que eu defenda o Trump, muito pelo contrário, sabe, mas irrita um pouco, porque toda hora ele fica fazendo citação, assim, ao Trump, e é uma coisa que não é que seja fora da nossa realidade, porque a gente tem um presidente que também faz isso, né, em certo, nas suas devidas proporções, então a gente conhece bem essa realidade. Mas me incomodou, sabe, acho que em alguns momentos não precisava. Ele poderia simplesmente ter citado como exemplo, mas não ficar sempre usando o mesmo exemplo, entendeu? Então, assim, também acredito que é um livro que se faz necessário, ele publicou em 2018, deixa eu confirmar aqui. Ele publicou em 2018, então eu penso que esse assunto estava bastante inflamado lá nos Estados Unidos, assim como está aqui no Brasil também. Então não é que seja um defeito do livro, foi só uma característica que me incomodou um pouquinho. Pode ser que não te incomode em nada, e você goste muito do livro e nem perceba essa referência que eu acabei de fazer. Ficou curioso ou curiosa com relação a esse livro? Deixa o seu comentário aqui embaixo, quero saber se você já leu, o que você acha sobre esse assunto, você acha que a solução é deletar as redes sociais? Deixa o seu comentário aqui que eu vou adorar saber. E aproveita para se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito, que assim você fica sabendo quando tem vídeo novo por aqui, tá bom? Tchau, tchau!